Salve galera, sejam bem-vindos ao décimo primeiro vídeo de Tomb Raider e olha só no último vídeo muitas coisas aconteceram, infelizmente o Ruff nos deixou, ou Ruff, eu não lembro como é que pronunciou o nome dele mas a gente ganhou aqui a melhoria da pistola né, agora exatamente a arma que ele estava usando a gente ganhou na verdade ele estava usando duas dessas pistolas aqui, a outra vamos entender o que vai acontecer em relação a isso eu mudei também aqui a roupa da Lara e a gente fez algumas melhorias, não todas porque nós temos que colocar um ponto de habilidade, certo? vamos colocar esquivado, oponente, será? ou esse daqui, machado, pode ser interessante essa habilidade e o que mais? eu acho que é só isso fragmento a gente precisa coletar tem outra coisa também, desde o começo da série eu estou tentando ajustar o som desse jogo que é complicado durante as edições por quê? porque aqui na parte de áudio ele é separado de uma maneira diferente ele é separado a música de todo o resto então tipo, os efeitos sonoros e os diálogos estão tudo no mesmo lugar então eu não consigo ajustar a parte de efeitos sonoros como é que se diz? separando a parte de diálogo então a gente tem algumas coisas bizarras que vocês já estão ouvindo desde o começo que é tipo, é, opa as explosões do jogo, né? quando eu faço, quando eu tô perto de explosões ou quando a gente dá um tiro com essa arma o som ele meio que estoura infelizmente, eu não consigo regular isso se eu for, é, abaixar o som dos efeitos eu vou acabar modificando o som do desdiálogos também então fica tudo uma bagunça, ok? então eu tô tentando fazer na medida do possível pra ficar melhor pra vocês, beleza? então de vez em quando ele vai estourar mesmo, infelizmente vamos lá então aqui tem algumas coisas pra gente explorar e vocês estão ouvindo de fundo também alguém tentando acelerar alguma coisa um negócio meio bizarro provavelmente é o pessoal que tá aqui na praia eu acho que eles estão próximos ao barco vamos entender isso Sam, eu estou aqui Laura Alex vai ser desculpado, você missed out on this Yeah Where is Alex? Uh, heading over to the Endurance, grab some tools for Ace Jonah, give the hoist a try This has gotta be our best chance, right? We've got to try I'm glad you decided to join us, Laura What can I do to help? Help Jonah Shit We'd be able to lift it more smoothly with some kind of block and tackle You're right I should be able to fashion one from some police There might be someone that rigging we can use I'll check it out Be careful, Laura Ok, vamos atrás de uma Rodana então Beleza, o pessoal tá conversando aqui Eu ia comentar em relação ao Jonah, mano Que ele é o... até onde eu me lembro Ele é o único boneco que vai para os outros jogos, né? Dessa nova trilogia Colocando assim E ele é um personagem muito curioso Porque ele é diferente Em cada jogo ele é diferente Como se... Como é que eu vou falar isso? Como se mudasse a etnia do personagem É muito bizarro Eu vou colocar uma foto aí Do Jonah nos três jogos Para vocês entenderem É muito estranho, mano Muito, muito estranho Mas é engraçado Não sei porque eles fizeram isso Mas... É um personagem completamente diferente Aqui a gente recupera alguns fragmentos Já mostrei aqui Olha aí, região Difficultou um pouquinho aqui para a gente É... Eu não sei porque fizeram isso Mas é engraçado Mas... Maravilha Vamos lá Ah, outra coisa também Que eu não equipei, ó Aê, dá para ir Turtivo agora Deixa eu ver se... Ah, tá Eu vou usar sempre com silenciador agora Para a gente ter uma... Pequena vantagem Em relação aos oponentes Vamos atrás dessa tal Dessa roldana Eu não lembro se eu posso grudar ali Vamos ver Não, aparentemente não Eu tenho que jogar num lugar que tem as cordinhas Aonde tem cordinhas? Ali na frente não tem Ali também não Talvez mais para o canto Ali também não Ué Ah, tem uma corda que vai direto para lá Será que é... Eu não estou lembrando que é isso aí não, hein Deixa eu ver aqui no meu... Ah, é ali do outro lado Não é para cá então Vamos lá Se bem que eu estou lembrando que é para lá Bem, eu não sei Aqui a gente usa o bote Até onde eu me lembre Aquele outro esquema ali Ah, aqui o bote Encontrei Eu subi na escada Não sei se vai adiantar alguma coisa Preciso cortar essa corda Vamos ver Nossa Tem alguém ali em cima Ah, tá É que eles não estão na água Que susto O que estaria mais alto? Não sei Mas eu consigo fazer esse pulo? Eu acho que não, hein Boa Caramba Daqui que a gente vai Como que a gente vai chegar para lá Eu vou precisar deslizar pela corda Vamos subir Tem um monte de coletável aqui na praia E eu lembro que eu não completei Tudo Que é meio complicado de encontrar Tossas do rifle Beleza Isso Ali tem uma abertura Foi Dá pra mim Acertar ele no modo furtivo, hein Cadê o outro Que ele está conversando Eu não sei Eu acho que eu vou Serei encontrado Tem um tiro na cabeça Cadê o outro? Ele estava falando sozinho? Não é possível Cadê? Deve estar em cima Em algum lugar Olha aqui Nossa 50 Caramba Estamos vendo mais experiência Do nada Aqui Acho que não dá pra pegar fogo Vou botar fogo Vamos pelo lado Tem um barco ali no fundo Será que é lá que a gente vai? Calma Aí É pra cá Não é pra cima Boa Será que é aquilo? Ok É um pouco caótico Boa Pegamos a roldana Eu queria atingir aquela Gaivota Tem duas Fugiu? Não fugiu Tá, mas eu não vou conseguir coletar O cara tá de frente Tá, o outro abaixou Por que ele abaixou? Que isso? Nossa Vai ter que ser rápido isso aqui Boa Errei Vem pra cá Vem pra o headshot Errei Mais ou menos aqui, né? Vai lá, cara Você tem que ir pra mesma posição Ué Nossa Eu tava atrás do fogo E por isso eu não consegui atingir o maluco? Não entendi nada Como é que é, cara? Você é imortal? Aê Peraí Eu não coletei as coisas do maluco que tava perto E o corpo dele evaporou Boa Esse foi rapidinho Moda pra cá O corpo dele caiu, na verdade Partiu Essa foi bem tranquila Tem um esquema em cima desse container Depois eu posso ir atrás disso Vamos lá levar o item pra eles E possivelmente depois disso A gente vai ali pra direita Onde eu Tentei ir Vamos subir por aqui, né? Não sei Não Não dá Tem que dar uma volta E essa praia é bem tranquila Porque não tem oponente Então Tá suave Pelo menos nessa parte aqui Obrigado O que está acontecendo? Alex deve ter voltado Por agora Help! Help! É Dr. Whitman Jonah! Help! 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 How many are there? I don't know Are you hurt? I couldn't see anyone Must have scared them off Feel like I've run for miles And you've barely broken a sweat Must be fitter than I thought You could have led them straight to us Like you did back at the palace What? That's not how it was, Laura They caught me while you were getting Sam What the hell is this about? They said it was the only way They'd let you and the others live I tried to warn you We don't have time for this Look, I don't know what the problem is Between the two of you And to tell you the truth I don't much care I was only hoping that Look, another word And I swear to God I'll start smashing that expensive dentistry of yours Stop, stop, stop If we fight amongst ourselves Then we lose You're right Which is why this is not happening Okay? I'm going after Alex Where were the tools? The engine room Look, he can take care of himself, Laura Good Then we'll be back soon Laura, wait Here, take this bow I've been saving it for you ever since I found it It's powerful I can shoot an arrow into almost anything Thank you, Jonah Oh, Josh I can't see you Oh, my God O arco composto, então Cara, aquele maluco é muito suspeito Do nada o cara aparece E manda essa Nas outras armas Não tem mais o que fazer Not? Só tem no arco Como a gente não gosta do arco A gente não vai fazer nada com o arco Ele vai ficar assim Exatamente como ele está Beleza, eu dou sempre prioridade para as outras armas. Lara, a Endurance está na outra parte desses clifos. Você pode usar esse novo bolo para fazer o seu caminho lá. Talvez nessas rocas, acrópole do chão. Beleza. Opa, tomou um chão. Vamos lá, exatamente para o local onde eu tentei ir até lá e não consegui. E olha só, que curioso isso. Ah não, é só com esse arco. Eu ia falar que tinha alguma coisa errada ali na frente, mas não tem nada de errado. Epa, está acabando a bateria do controle. A gente pode enroscar naquilo. Pensei que a gente já poderia fazer isso antes, mas não. Esse arco aqui, ele tem muito mais força. Vamos lá, eu espero que não acabe a bateria do meu controle. No meio desse rolê todo. Vale. Olha o bicho. Instinto de sobrevivência. Eu posso pegar bastante experiência fazendo esse caminho. Tendo que eu quero mais coletar do que pegar experiência. Ok, Reyes. Estou perto da Endurance. O que você precisa exatamente? Alex. Nós estávamos se preocupados. Eu vou precisar de um barco e o resto dos meus filhos. Eu não posso fixar esse barco sem eles. Ok. Eu estou com isso. Lara está indo para o seu caminho. Você deve esperar por ela. Lara, Lara? Não, não, eu tenho isso. Estou indo para o seu caminho. Estou indo para o seu lado silêncio. Alex. O que você está fazendo? Estamos indo aí, mano. Aqui por dentro mesmo. Vai aparecer o oponente, com certeza. Mais um. Ah. Eu não sei se é ali por baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui na ponta. Acho que sim. Boa. Eu não sei se é ali. Então, eu me lembro. Ele está em um navio. Ou coisa do tipo. Olha, mais um bicho. Só que eu não estou bem a experiência para matar esse bicho. Não dá mesmo. Eu acho que é por conta da caça, né? Que a gente fez no começo do vídeo. Usou para tudo quanto é animal. Ih, aqui que tem gente. Peças. Vamos mudar a nossa arma. Está melhor de todas. Opa, errei. Ué, não dá para subir por aqui? Ah, meteu uma escada. Ah, não sei. Vamos por aqui. Só que eu estava conversando. Não deu nem para ver onde eu estava. Eu simplesmente passo para cá. Cara, eu tenho que subir. Eu tenho certeza que eu tenho que subir. Será que é a partir daqui? Dessa ilha? Acho que sim. Está bem alto. Não, ainda não. Ali, tem umas estruturas. Se bem que eu estava ali. Calma aí, vamos ver para cá. Coisas extras. Tesouros e munição. Que eu já tenho. Tá, é aqui. Agora que eu vi. Dá para a gente tirar? Cadê? Caramba, será que eles colocaram isso só nos próximos jogos? Eu não lembro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Calma, você já me viu? O cara é rápido. Aí. Tiro na cabeça está valendo muito a pena, hein? Ah, agora eu pulo para aquela escada que eu não alcançava. É nos outros, então. Deve ser no Ryze que colocaram. Quando ela está pendurada, ela vai conseguir atirar. É isso aí. Vamos lá. E ajudar. Bastante aqui. Epa. Aqui não dá para passar. Só quando eu estiver de dentro para fora. O bichinho ali. Não consigo mirar. Dá para ir para baixo também. Não adianta nada atirar no bicho. Pelo menos não daqui. Aqui eu vou para lá. É para lá que eu quero ir? Aparentemente sim. Ah, de novo esse arco. Boa. O cara levou o tiro na cabeça, levantou. E caiu para frente. Encontramos uma tumba. Eu não sei. Acho que é a partir daqui. Vamos conferir no mapa. É isso mesmo. Vamos deixar ela aí, então. Acho que eu vou fazer um vídeo mais para frente só. Em relação a isso. Tem um coletável ali na direita. Pô, por que aqui deu 20? Sei lá. Cadê o outro cara aqui? Esse cara estava conversando. Sobrevivência? Eu estou vendo. Vou ter que pular naquele negócio. Vai ser ali. Boa. Aqui a gente derruba. Tem um oponente aqui? Parece que não. Está tranquilo aqui o local. Que estranho. Parece que está aparecendo menos. Nessa altura. Ou é para dar uma balanceada? Que a gente teve tanta ação no último vídeo. E agora é mais uma. Calmaria. É necessário um novo equipamento para abrir. Ou seja, tem que ser aquele esquema de puxar. É como se fosse uma roldana mesmo. Talvez a gente encontre no navio. Vamos por aqui, então. Nossa, essa roupa é toda destruída. A roupa padrão da Lara. Aí. A indústria. Estão se deslizando. Está tudo destruído. Nosso barco. Aproveitar. Colocar um ponto de habilidade. Não dá para fazer fast travel a partir daqui. Pode ser... Isso eu não curto muito não. Vai ser legal. Nível de especialista desbloqueado. Depois a gente vai ir atrás disso. E na parte de fragmentos. Vamos deixar quieto. Ou melhor. Deixa eu ver uma coisa. Não. Não liberou para as outras coisas não. Vamos deixar assim. É no barco que a gente quer chegar. Tem que ir para o lado. Em cima tem um arame farpado ali. Eu desço ou eu vou para o lado. Sei lá. Parece que esse negócio vai cair. Você está meio rachado ou não? Vamos ver. Esse lugar é um bunker. Vamos entrar. Vamos entrar. Não, não. Entra lá. Olha que louco. Está mirando bem no nosso... Nossa, mano. Tem uma munição aqui no chão. Está mirando bem no nosso barco. Aqui a gente interage de alguma maneira. Provavelmente é botando fogo. É isso? É isso. É um desafio extra. Com essas 10 escopetas. A gente não pode abrir ainda esse lugar. Vamos avançar. Tem um oponente. Boa. Aqui tem bagunça, hein? Será que tem algum ponto fraco? Estou vendo só um maluco ali. Vou tentar acertar ele. O que aconteceu? Tem outro ali. Mais dois. Ah, rapaz. Ah, ele está com capacete. Boa. Olha o maluquinho se aproximando ali. Caramba, né? Corre muito. Olha a granada. Boa. Nossa, ele veio com a... Opa. Todo mundo de capacete. Que sacanagem. Tá maravilha, hein? Aê. Tá maravilha, hein? Caramba, mesmo assim é meio complicadinho de... Controlar essa mira. Vou controlar essa mira, mas eu já vou acostumando. Não está tão sensível. Opa. Puxa, ela deixou birado na cabeça e eu vacilei. Ali no fundo. Não foi. Não foi, cadê? Cadê? Boa. Nossa, está chegando um monte de gente. Volta aqui, maluco, com o capacete. Preciso de um tempinho. Não deu para fazer nada. Apertei a luta errada. Vamos. Os caras não levantam. Boa. Explodiu o negócio sem saber. Cadê? Vou pegar o cover do outro lado. E está chegando mais gente. Caiu. E está vindo o maluco do escudo. Vou jogar uma arma nele. Segurou, mas foi embora. Olha, a Lara está em cover. Ah, ela levantou. Então, limpamos. Tranquilo, cara. Revolver é excepcional. Nós estamos quase tudo também dele. Não deu nada. Nossa, tem uns dois ou três corpos aqui. É, no começo é aquele sofrimento para... Quando mata um maluco. Mas depois é terça-feira. Não dá nada, não. Vamos ver. Fechou? Acho que eu acertei mais algum mais longe. E o problema é encontrar a munição da pistola, né? Olha ali. É, isso vai ser um problema. Daqui a pouco já vai acabar. Galera, eu não estou usando. O que é isso? Mais alguns documentos. Fechou. E, ó. E, ó. Aqui a galera vai aparecer na minha cara. Aí. Não sei de chegar aqui. Cadê? O cara destruiu a parede? Cadê? Nossa, bem agora. Vem pra frente. Você vai ficar em pé ou vai ficar? Ô, capacete. Venha. Deve ficar sambando ali. Aê. Pra cá, nada. Um cara no fundo. Tem um outro cara lá no fundo, ajudando. Olha isso, mano. É. Olha isso, rapaz. Caramba. Olha aqui. Tem um cara na lateral. Você vai. É o melhor que você pode fazer. Caramba. Resistente. Beleza. Foi pra variar bastante. O problema é não pegar a munição do revólver. Aí. Não, mas eu já estou com bastante, cara. Nossa. O nosso limite é tipo 100 balas. Então é tranquilo. Estava preocupado se ia acabar, mas não. O jogo joga munição na nossa cara. De monte. Onde é que esse cara está? Será que aqui é um lugar extra? Tipo, essa porta estava fechada e a gente explodiu pra entrar? Parece, né? Ali no fundo. Ih, vai destruir a parede. Epa. Caiu, caiu, caiu. Vamos, mira. Desce. Você ainda está aqui? Aê. Ué, não estourou? Calma que a tela andou tremendo. Ih, já era. Ah, eu preciso aumentar a sensibilidade. Venha. Os caras lá do fundo não estão me acertando. Nossa, levei uma flecha de fogo na cara. Tem um cara aí embaixo que eu não vi onde ele está. Cadê? Será que é aquilo? Parece que não. Ali, ó. Dá pra pular, eu acho, hein? Ou é pra vir de cima? Eu não sei. Pega a munição. Tá tudo lotado. Não dá pra pegar mais nada. Ó lá. Boa. Que bagunça. Opa. Onde é que esse cara surgiu? Ali. Bem. É legal atirar no negócio ali. Mas eu vou tentar pegar mais pontos. Caramba. Bem. Eles destruíram o negócio. Não fui eu. Ó, tem um grossinho ali, hein? Deixa eu ver esse aqui. Aê. Opa. Tem uma caixa ali. E vamos fazer o extra. Legal. E ali parece que não tem nada. Fechou. Acho que é exatamente aonde... Nossa. Onde eles estavam. Opa. Isso. Caramba, as coisas carregando ali do lado. Ué? Não. É pro outro lado. Hum. Tenta pular aqui. Não, não gruda. Ok. Aqui nós temos uma coisa extremamente pesada. Alex. Qual tipo de problema você se tornou? Ok. O esquema do maluco. Aquilo ali eu tenho que derrubar. Eu lembro disso. E aqui... Tem coisas extras. Aqui pra trás. Isso. Beleza. Cara, muito bom. Consegui pegar bastante experiência. Passamos dois níveis, eu acho. Isso. Tem essa paradinha que eu já coletei, eu acho. Não. E agora é ir rumo ao barco. Deixa eu fazer algumas atualizações. A gente tá com 900. Eu não quero gastar nesse negócio. Esse é o problema. Mas, dá pra colocar alguma coisa. Frequência de tiro não é uma boa. Aumenta o dano. Vamos lá, vai. Vai que eu só tenho essa arma em algum momento. Espalha um fogo no impacto. Isso é legal. Vamos lá. Bem, tem mais duas melhorias só. Ah, vamos lá, vai. Por que não? Eu queria usar outras armas, mas não tem outra arma agora pra gente. Beleza. Agora é só a gente seguir ali em frente, em direção ao barco. Mas, eu tô vendo aqui e esse vídeo já deu um tempo legal. Então, a gente faz isso no próximo vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, você pode clicar aí embaixo no botão gostei. Deixe também aí embaixo o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se inscreva no canal, assim você não perde a continuação. Um abraço e até mais.